Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma receita super fácil, facinha de fazer. Pessoal, a sobremesa de hoje é uma sobremesa à base de gelatina que fica cremosa. Eu fiz a sobremesa de amora, coloquei coco ralado por cima, deliciosa. Pra fazer no final do ano é incrível. Este tipo de sobremesa não vai em leite condensado. É só bater no liquidificador e colocar pra gelar e depois servir a enfatiza de geladinha. Deliciosa mesmo. Eu escolhi o sabor da minha gelatina, o sabor da amora, porque eu tinha aqui em casa esse sabor, mas pode ser também o sabor da sua preferência. Fica delicioso e rende bastante, hein pessoal? Caso você queira fazer pra família toda, faz aí, que é sucesso garantido. Dá até pra você colocar uma gelainha por cima, caso não queira colocar o coco ralado ou outro tipo de finalização aí. Mas faça, porque eu tenho certeza, olha, que vai ser sucesso garantido. Espero que gostem e já vem conversar dica comigo. No copo do liquidificador, vamos colocar aqui 250ml de água fervendo. Junto com o leite fervendo, vamos colocar 3 colheres de sopa de leite no pó. Vamos colocar aqui também 2 pacotes de gelatina no sabor amora. E vou pôr 2 caixinhas de creme de leite, 200g cada. Agora vamos bater aqui essa mistura no liquidificador por uns 2 minutinhos, só pra misturar. Ó pessoal, vou utilizar esse potinho plástico aqui. Eu untei essa minha forma plástica com um pouquinho de óleo. E agora eu vou colocar aqui, olha, a batida do liquidificador. Bati aí por mais ou menos, pessoal, uns 3 minutinhos, tá? E agora é só encher aqui. Agora levar pra gelar até ficar bem firminho. E já voltamos aqui pra ver como que ele fica. Ó pessoal, o seu bebê já endureceu. Aí, ó, passa na faquinha nos laterais, ela já se solta, olha, tá vendo? Aí eu vou desenformar aqui em cima dessa minha forma de alumínio. E a gente vê como que ela vai ficar. Então eu vou pegar aqui, olha, a forma e colocar aqui por cima. E já vamos desenformar a sobremesa aqui. Ó, ó, desenformei ela, já soltou toda aqui da embalagem. Agora vamos decorar com coco ralado. Tá, ó, reservei um pouquinho de coco ralado pra gente jogar aqui por cima. Que vai deixar mais deliciosa ainda a nossa sobremesa. E penso numa sobremesa facinha de preparar, pessoal. Essa sobremesa aqui. Não tem erro. É pra você fazer aí, olha, no final do ano, no final de semana. É sucesso garantido, hein? Façam aí na casa de vocês, vocês vão querer fazer sempre aí. Olha, pessoal, vamos cortar aqui uma fatia pra gente ver bem de pertinho. Como que ela fica, hein? E olha só. Eu escolhi o sabor de amora na minha gelatina. Utilizei dois pacotinhos que eu gosto de sabor bem assim, um sabor bem forte assim da fruta. Então, pessoal, você pode também estar colocando outro sabor também. Caso não queira utilizar amora que nem eu, pode ser morango, abacaxi, limão, uva, pêssego. O sabor que você quiser aí. Com todo o sabor dá certo. É só você seguir o mesmo passo a passo que eu utilizei aqui, tá bom? Eu utilizo apenas a água morna ali, tá? Pra colocar no liquidificador. Não coloco água gelada, não. Apenas a água morna, no liquidificador, misturando com os outros ingredientes aí. Fica perfeito. Ai, pessoal, isso aí que você vai perguntar. Rê, não fica sem doce? E não, pessoal. Fica aquele docinho no ponto certo. Então, tenho certeza que você vai fazer aí. Toda a sua família vai amar. E você vai querer repetir várias vezes essa receita aí na sua casa. Olha a textura que ela fica, pessoal. E o melhor, né? Sem leite condensado. Isso que é o incrível. Olha só como que ela fica super airada. Essa sobremesa fica tão gostosa que é pra aquelas pessoas que não gostam do mesmo com leite condensado ou gostam do mesmo menos enjoativas. Eu fiz aqui esse sabor de amora e fica delicioso. Agora vamos ver bem de pertinho esse resultado. E olha a textura. Textura de flã mesmo, né? E fica bem docinha, pessoal. Muito gostoso. Olha que delícia, pessoal. Bem de pertinho aqui, olha o resultado da nossa sobremesa. Olha a textura. Textura mais cremosa. Vou até colocando aqui no cantinho, olha. Pra gente ver nas texturas. Olha isso. É sucesso. Faça uma essa sobremesa que é um docinho no ponto certo. E não sobra nada. Todo final de ano eu faço. E o melhor é que dá pra você fazer no sabor da gelatina que você mais gosta. Comenta aqui qual sabor que você faria aí dela na sua casa. Receitinha deliciosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho aí. Essas receitas especiais e simples também pra você fazer no final do ano. Dá pra fazer no Natal, Ano Novo, Réveillon, um dia que você quiser. Eu fiz aqui nessa forma plástica, mas claro que se você quiser também, pode pegar aquelas formas de pudim de furo no meio e colocar ali na geladeira. Pra desenformar assim, que nem eu consegui desenformar a minha, eu quis desenformar pra mostrar pra vocês que ela é bem prática pra estar desenformando ela. Pode também, tá? Tá utilizando outro tipo de recipiente. É só você tá untando qualquer tipo de recipiente que ela vai desgrudar totalmente ali. Eu untei com um pouquinho de óleo antes de colocar a batida no liquidificador pra gelar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho aí essa sobremesa. E conta pra mim aí. Qual o nome que você daria pra essa sobremesa aí, tá bom? Já vai comentando aqui abaixo que eu quero muito saber. Então essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. 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 Eu espero que vocês tenham gostado.